Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar! Bom dia! Bom dia no meio dos balões! Olha essa surpresa que linda que a Sofia fez. Ela quis colocar esse balão e pediu para escrever o nome dela aqui. Linda! Enfim, dormi maravilhosamente bem, renovado. Agora sim, vou tomar o meu café da manhã e partir para São Paulo, que o dia é lá. E hoje tem uma reunião muito legal com várias pessoas, muita coisa boa. Estou doido para dividir, mas não posso ainda. Estou me coçando aqui, mas não posso. Enfim, estou passando aqui para desejar um excelente dia para vocês. Agradecer muito o carinho que eu estou recebendo, dos meus fãs, das pessoas que gostam de mim, as mensagens. Muito obrigado, obrigado mesmo. E é isso. Vamos embora, vamos em frente. Tamo junto. Ninguém vai derrubar nós não. Bora! Meu Deus do céu! Que loucura! Que coisa mais linda! Olha, tem até o sapatinho. Temos uma princesa resfriada? Não. Cadê o sapatinho? Mostra. Olha que lindo, meu Deus. Você dormiu até tarde, né? Meu Deus. Achei que você não ia acordar mais hoje. Bom dia? Bom dia ou boa tarde? Bom dia. Bom dia, ai meu Deus. Tudo que acontece tem uma razão, não importa se você entende ou não, sei que às vezes dói crescer. Mas você tem que saber, que independente do que vai rolar, aquele sentimento verdadeiro, aquela força que supera qualquer medo, aquela encarada forte no espelho, aquele grito na garganta que era preso. Gente, eu não dou conta desse bom prato. Olha isso. Eu tenho até flor no meu prato. Que maravilhoso. Olha isso. Bolo de laranja, sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Olha isso. Que delícia. E um sozinho. Como não ficar feliz. Até agora eu estava abomorada. Que eu poderia matar um só com o meu olhar. Mas de repente, comida saudável. Tudo mudou. Oi, gente. Oi, gente. Tá na hora de dormir. Tá na hora de dormir. E quando eu caio na gargalhada? Quando eu caio na gargalhada? Que ela cai na gargalhada igualzinho. Igualzinho. Você não existe. Você não existe. Você é uma figura. Você é uma figura. Você não acha que tá na hora de dormir, não? Você não acha que tá na hora de dormir, não? Tô falando sério agora. Tô falando sério agora. É tarde, sabia? É tarde, sabia? Sofia. Sofia. Vamos dormir. Sofia, vamos dormir. Vamos dormir. Isso não é hora de criança estar acordada. Isso não é hora de criança estar acordada. Tô falando sério. Tô falando sério. Ó, seguidores. O negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. Essa hora. Essa hora. Eu deveria estar dormindo. Eu deveria estar dormindo. Minha mãe tá morrendo agora. Dá boa noite pro seguidor. Por que não? Tchau, gente. Eu vou cuidar pra vocês. O que é que tá? 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 Bom dia. Bom dia para quem dormiu, né? Porque eu dei uma piscada. A cama não sentiu nem o vento. Então, em São Paulo, com minha mãe. Trouxe ela aqui no meu doutor dos olhos, que eu operei minhas vistas. Porque, vou te falar, ela usa uma mesa de vidro. Uma mesa de vidro na cara. Gente, existe uma vida antes e depois de operar, viu? Vou falar pra vocês. É mara. Aí eu trouxe ela pra fazer a cirurgia dela. Só que daí ela não vai poder fazer igual a minha. Tem que fazer cataratas. É outro rolê. É muito mais complicado. Meia, gente. Meia catarata. É isso? Meia catarata. Mas é que ele descobriu antes mesmo da catarata vir. Ele é muito bom. É muito bom. Gente, esse Einstein é um shopping, né? Pra entrar aqui também custa um rim. Mas é um shopping aqui dentro. Impressionante. Tem banco, tem restaurante. Tem tudo. É um shopping. Não é um... É assim, sensacional. É sensacional. É sensacional. Mas é isso. Seu rim vai ficando... Conforme você vai andando, seu rim vai ficando também no chão, no seu rastro. Cara, eu vou pra outro universo. Quando eu vou estudar. Eu tava estudando ali minha caixinha de som dos meus audiobooks. Ali o meu computador. E aí eu me estico. Aí eu lembro que eu tô no universo. Tô aqui na casa de hóspede. Que fica na frente do lago. Daqui de casa. Que eu adoro ficar aqui na casa de hóspede. Porque é mais silencioso. Que é dentro da minha casa. Mas lá pra baixo. Eu passei pra dizer pra vocês. Que o mundo tá vibrando muito no... No que tem de fora. Consumir, consumir, consumir. Seja muito sexo. Seja muita compra. Seja muito... Do que tem de fora de modo geral. Muita comida. Compulsão. Que é pra silenciar quem você é por dentro. Quanto mais você consumir, menos você... Sabe quem é você por dentro. Mais depressão você tem. Mais ansiedade você tem. Mais remédio de depressão você toma. E é uma maneira do seu corpo gritar. Uau! Quem é você? Então, enfim. Passei pra te dar esse recado. Que bateu no meu coração. Que tem gente que precisa ouvir. Enquanto você continuar enlouquecidamente consumindo tudo que tem fora. Você vai silenciar cada vez mais o que tem dentro. Porque essa é a questão. Quando a gente consome dos prazeres de fora. É uma maneira da gente desviar a atenção de quem somos nós por dentro. Então, se você quer, de fato, evoluir a sua alma. E não parar exatamente no momento onde você foi machucado. Aquele momento que você foi machucado. Você parou de evoluir. E ali você começa a repetir o que te aconteceu. E deixa de evoluir a sua alma. E a sua alma vai ficar dormindo até o dia da sua morte. Então, acorda. Para de consumir o que tem fora. O que tem é importante estar aqui dentro. Você também é dessas? Que quando bebe... Bebe até o último gole. Eu só sou assim com o meu colágeno da Renova. Eu não sei se eu tomo mais o colágeno para ficar com os peitinhos duros. Com o rostinho duro. Com a bundinha dura. Ou se eu tomo mais o colágeno porque ele é delicioso. Porque ele é delicioso. Confesso que eu ponho até mais do que deveria. Não deveria sobrar tanto assim no fundo. Mas só porque eu ponho muito. Não deveria botar muito. Mas eu ponho porque eu adoro. Parece um suco. Fora que a bundinha fica dura. Meu peitinho fica duro. Tudo fica duro. Eu não sei o que seria da minha vida sem o colágeno. Eu passei quatro anos e meio sem malhar. E se não fosse o colágeno eu estaria na chão. Ó. Compra. Usa. Me fala o que você achou. Não deixe de usar o meu cupom de desconto. Depois que a gente completa 30 anos. Meu amor. O colágeno vai descendo. Vai descendo. Deixa baixo. Deixa baixo. Nunca mais ele volta. Então se você quer subir. Agora. Colágeno. Renova. B. Meu cupom de desconto. Gente. Finalmente. Esse encontro aconteceu. Vocês não fazem ideia. Com quem eu estou aqui agora. Vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. Vocês me pedem muito isso. Quando que você vai? O que você vai encontrar? Quando que você vai lá? Quando que você vai acontecer? Quando que você vai... Chegou o dia. Chegou o dia. Finalmente chegou o dia. Olha aqui. Com quem eu estou. Eee. Oi. Ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Não é verdade? É verdade. Sabe que os meus fãs. Eles me cobram diariamente isso. Quando que você vai no programa da Sônia. Exatamente. Porque a Sônia foi incrível. Porque ela te dependeu. Porque ela era padaria. Eles me cobram diariamente isso. É verdade. Assim. Como todo mundo fica cobrando pra gente também. Não é? Cadê o Arthur? Cadê o Arthur? Faz o Arthur no programa. Então, olha. Vai acontecer. Vai acontecer. Mas o encontro já aconteceu. Exatamente. O encontro aconteceu. Mas a gente vai lá no programa. Eu vou lá no programa. Exatamente. Tá combinado. Tá combinado. O encontro de hoje é o encontro de milhões. Como vocês falam. É isso. É isso, gente. Bom. Foi muito legal. A gente se encontrou aqui. Conversou. Vai ter um papo. Super descontraído. E já estamos alinhando pra ir lá no programa. Pra gente poder conversar mais. E vocês também participarem dessa conversa. Que eu acho que vai ser legal. Tá bom? Quis dividir com vocês. Que eu sei que vocês me pedem muito. Esse encontro. E esse encontro aconteceu finalmente. É isso. Beijo. Gente. Eu estou em choque com essa panqueca que o Gabriel acabou de fazer. Meu Deus. Que que é isso? Vocês estão vendo como dá pra emagrecer. Comendo gostoso, minha gente. Olha que delícia. Ah, rapaz. Hum. Hum. Vocês nunca veem fofoca por aqui. Só em época de BBB. Que vocês veem fofoca. Porque eu não sou da fofoca mesmo. Que eu tenho mais o que fazer da minha vida. Ó, já comi tudo. É. Mas agora. Começou a fazenda. Então eu estou ativa nos canais de fofoca. Como vocês sabem, a minha torcida é pra pétala. Então eu tenho que estar ativa. Ai, acabou a minha bateria do meu computador. Então eu tenho que estar ativa nos canais de fofoca. Aí entre um estudo e outro. Estou aqui vendo as fofocas. Gente, que engraçado. Como o povo gosta de guerra. Como o povo gosta de bater a boca. Enfim. Estou ali. E vi. Primeiro uma menina falando que não deve anunciar os jogos. Depois a outra falando. Dessa outra. Muito interessante. E é impressionante como as pessoas guerreiam entre elas. Por isso que o mundo está assim. As pessoas destilam ódio e não amor. Não dá pra deixar cada um fazer o que quiser de sua vida. Não. Porque as pessoas são bem grandinhas. Cada um sabe o que fazer sim. Até mesmo porque os meus seguidores não são imbecis. Eu não sei como são os seguidores de cada um. Mas os meus não são imbecis. Os meus são muito inteligentes. São muito conscientes. Então quando eu digo alguma coisa. Eles têm consciência suficiente. Para saber o que eles estão fazendo. E escolher. E sim. Eu não anuncio coisa de jogos. Tá? Mas eles podem sim querer jogar. E correr o risco. Como a vida a gente corre vários outros riscos. Parece que a gente está falando para a criança. Gente. Pelo amor de Deus. Deixa cada um fazer o que quiser. Deixa cada um anunciar o que quiser. Cada um faz o que quiser na sua vida. Cada um paga inclusive as consequências das suas escolhas. Pronto. Falei. Não tem nada a ver com esse rolê aí. Mas assim. Mas amor gente. Cada um faz o que quiser de sua vida. Cada um faz o que quiser de sua vida. E os nossos seguidores. Eles são inteligentes. Não subestimem a inteligência de nossos seguidores. Cada um joga se quiser. Eu não anuncio o jogo. Mas cada um joga se quiser. Qual o problema? Eu. E não anuncio também. Não é por preconceito nenhum. Tá? É simplesmente pelo fato de que. Da mesma maneira que existem produtos ruins. Para tudo. Creme de cabelo. Comida. E jogos também. Tem tanta influenciadora. Indicando chá de merda. Comida de merda. Produto de merda. Dá no mesmo gente. Vocês tem que analisar mesmo o que vocês acreditam. E anunciar o que vocês acreditam. Você tá acreditando? Tá valendo. Tá tudo certo. Mas não subestima também a capacidade de seguidores. Os meus saem e eles veem. Dá uma olhada nessa foto. Eu fui procurar um negócio no rolo da minha câmera. E eu sou apaixonada por fotos. Eu achei essa. Quem tirou essa foto foi meu irmão. Meu irmão fotógrafo. Quer dizer. Meu irmão é fotógrafo por hobby. Não é a profissão dele. Mas ele ama fotografia. Eu amo fotografia. Meu pai amava fotografia. Desde quando a gente nasceu. Eu lembro que meu pai parava e ficava horas tirando fotografia da gente. Então tipo. Principalmente quando eu morei na Califórnia. Que o sol de lá é favorável. É muito caro. Tirava cada foto. Muda. Eu sou apaixonada por fotografia. Apaixonada. Amo tirar foto. Fazer sessão de foto. E tudo mais. Agora então com a internet que a gente precisa tirar foto. Né. Pra nossa profissão. Até mesmo pra produto de empresa e tudo. Apaixonada mesmo. E obviamente isso faz a gente bom. Tudo boa né. Tudo que a gente gosta muito. Tudo que a gente tem paixão. A gente acaba ficando boa. Meu irmão se tornou um fotógrafo profissional. Fez várias capas de revista. Já fez até um ensaio com a Gisele Bint. Muito legal. E fez algumas capas de revista nacional. Internacional. Mas hoje ele é fotógrafo por hobby. Eu acabei amando fotografia. E usando isso na minha vida de modo geral. Porque é minha profissão. E acabei conhecendo muitos fotógrafos famosos. Por conta dele. Por conta dessa paixão. E aí eu tô fuçando. E achei a Maria Emília. Que é uma fotógrafa profissional. E eu fiquei em choque. Porque ela criou um curso. Desses cursos práticos. E muito barato. Tá de R$299. Por R$49. E é um curso prático. Que te ensina a ter um olhar de fotografia. Pra você saber tirar a sua própria fotografia. Em qualquer lugar. Em qualquer evento. Hoje todo mundo precisa saber tirar fotografia. Pra trabalhar. Pra tudo. Pra vida. Pra registrar os momentos familiares. Pelo que você quiser. Pra tudo. E aí enfim. Super. Não podia deixar de indicar pra vocês. Porque essa promoção de R$49. só está hoje. Durante os stories que você estiver assistindo. Então aproveita. Porque fotografia a gente usa pra vida. Pra todos os registros da nossa vida. E é um curso que eu tenho certeza que vai ajudar muito você aí. Nas suas ferramentas. Então fica a minha dica do dia. E eu vou voltar aqui pros meus saudosismos das minhas fotos. Vou postar mais fotos pra vocês das antigas. Cara. Quando eu morava na Califórnia. O deserto. Ele tem cada paisagem. Cada coisa. Depois eu posto mais pra vocês. Enquanto isso. Vai lá fuçar. Nas coisas da Maria. Que eu tenho certeza que ela vai assim. Te surpreender. Com um curso prático. Que chama Olhar Demorado. É uma metodologia única que ela desenvolveu. Que eu tenho certeza que você vai amar. Oi gente. Como vocês já sabem. Tá na hora da gente dormir. Chegou a nossa hora. E olha aqui. E olha aqui. Olha aí gente. Quarto meu celular aqui. Tô tentando descobrir. Depois. Depois eu te atento. Tá bom. Ah. Mas eu vou te... Ah. Eu acho que... Depois eu te atento. Tá bom. Tá. Depois eu te atento. Eu vou falar aqui com o pessoal. Sabe? O que você tá falando? Ai nada. Seguidores? Ai não. Agora eu vou falar com você. Porque... A minha mãe tá aqui. Ela tá me evitando. Seguidores. Todo o fone. O meu... O meu cavalo tá aqui guardado. O meu cavalo tá aqui ó. O meu cavalo tá aqui ó. Eu vou deixar a cabeça. Eu vou passar por aqui. Ai. Avisa. Avisa seus seguidores que você vai escovar o dente. Você consegue. Ó. Você consegue. E aqui embaixo. Escovar o dente. Deus. Aí escovar o dente. Vambora. Escovar o dente não. Sim senhora. Escovar o dente sim. Eu vou fazer a cabeça. Escovar aqui. Mas não. Escovar o dente. Deusa. Ai gente. Tem o escorregador dentro do quarto dela. Ela não para né? Amor. Vamos escovar o dente. Vamos escovar um pouquinho. Oh meu Deus do céu. Em nome de Jesus. Ela é uma deusa. Você é uma deusa mesmo. É uma deusa mesmo. Mas vamos escovar o dente. Mas vamos escovar o dente. Senão você vai ficar com o dente podre. Senão você vai ficar com o dente podre. Você quer ficar com o dente podre. Você quer ficar com o dente podre. Quer ficar com o dente podre. Quer ficar banguela. Quer ficar banguela. Não né. Duvido. Você é vaidosa. Duvido. Você é vaidosa. Você é vaidosa. Então vamos escovar o dente. Então vamos escovar o dente. Gente. O que você está fazendo? Ai desculpa que não acende. Quem é? Quem é? É a de vídeo aqui. Quem é? Foi a chamada de vídeo? É a Titi. É a Titi? Fala aí com ela. Oi, Titi. Ela tá te ligando? O que ela falou? Sim, é a de vídeo que eu tô falando. Com ela, olha ela. Ah, o que ela falou pra você? Ela falou que ela tá idona. Meu Deus. Bom, agora é sério, a gente vai dormir, porque tá tarde. Aliás, meu olho tá ardendo, vambora. Espera aí, tchau, beijo. Tchau, 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 ligo. Pessoal, desculpa. Tá bom? E agora, eu vou... Deu pra mim.